Eu sei que vai dar merda, mas faço mesmo assim Eu sei como começa, mas ninguém sabe o fim Minha dignidade, onde foi que eu deixei? Quando acordar eu vou me arrepender, eu sei Eu sei que vai dar merda, mas faço mesmo assim Eu sei como começa, mas ninguém sabe o fim Minha dignidade, onde foi que eu deixei? Quando acordar eu vou me arrepender, eu sei Você quer bater em mim? Você quer? Você está filmando por quê? Quem autorizou você a filmar?